Homem-Formiga com Antomania já é o segundo pior filme da Marvel. O filme ainda nem chegou a estrear nos cinemas e já tá flopando. Calma que eu vou explicar. O filme recebeu sua nota recentemente no Raul de Tomates. E ele recebeu um tomate podre, com só 55% de aprovação. Sem a segunda nota mais baixa que a Marvel já recebeu no Raul de Tomates. A primeira é da The Eternals, com 47% de aprovação. Mas assim, a opinião dos críticos, mas não da gente que é fã mesmo da Marvel. Vamos ver quando estrear amanhã, dia 16 de fevereiro, o que a gente vai achar do filme. Qual vai ser a nossa experiência. E se esse filme vai ser a porta de entrada pra trazer a Marvel de volta aos eixos. Você gostou? Me siga pra mais. Tchau. Tchau. Obrigado.